A gente começa com uma matéria muito legal porque nós fomos na loja Miss 21, no Shopping Cidade Jardim e lá nós tivemos uma convidada muito bacana que trouxe altas dicas pra gente. Pois é, a blogueira Anuska escolheu algumas peças a dedo e comentou todas elas pra gente. Então se você quiser ficar bem informado, a gente tem hoje a opinião de quem entende do assunto. Oi gente, eu tô aqui na Miss 21, meu nome é Anuska, eu sou blogueira de moda e também consultora e eu vim escolher os looks de verão aqui a convite da Rafaela, dessa loja que eu simplesmente adoro, que tem esse espírito jovem, que é a cara do Itblog. O que eu gosto muito da Miss 21 é que ela segue muito as tendências, é uma loja sempre atualizada, moderna, com as tendências que as meninas daqui de Natal especialmente gostam, né? Os elementos mais fortes nessa coleção que eu gostei muito são as estampas. As estampas estão bombando mais do que nunca. Há um ano elas vêm aparecendo cada vez mais, muitas variações de estampas, mas aqui a gente vai ver muito étnico, a gente vai ver muita estampa tropical, muita folhagem, muito floral. Minhas escolhas já estão aqui, vocês podem ver. A minha primeira escolha é um vestido que chamou minha atenção logo que eu entrei na loja, é um vestido bem colorido, de estampa tropical, assim, eu achei ele perfeito pra uma noite de verão, assim, ele é bem leve, tem uma forma bonita no corpo, eu adorei. A segunda proposta, na verdade, são duas, são dois vestidos longos, que, assim, os longos estão voltando. Essa é a verdade. O que eu mais gostei desses dois vestidos foi o segundo, que é uma com uma folhagem, uma estampa tropical, mais verde, especialmente é o que eu mais gosto. O segundo é, tem uma mistura de florais, tem laranja, a laranja tá aparecendo muito agora nesse verão, né? Dentro das minhas escolhas, eu escolhi um conjuntinho, e eu sempre costumo dizer, conjuntinho é uma peça que todo mundo tem que ter no prato da roupa, porque tem dias que a gente tá com mais preguiça, a gente não tem muita inspiração, e tá lá o look pronto pra gente. O melhor é que quando a inspiração volta, a gente sempre pode separar as peças, combinar com outras e criar looks completamente diferentes. Nós fizemos uma composição com uma regata étnica e uma saia, que o material lembra neoprêmio. A gente tá vendo muito a conexão do esporte com a moda atualmente. E assim, esse look além de colorido e lindo e maravilhoso, tem essa tendência que eu adoro, que é a tendência esportiva. E os acessórios fazem toda a diferença nos looks, vocês podem ver, não só nessas como em outras produções. Eu escolhi um vestido com decote profundo, e ele é legal porque ele tem tule, tule é uma grande tendência agora, especialmente vestidos de festa. O que eu também adoro aqui na Miss Inquim, é que tem muito vestido de festa bacana, moderninho, que você pode encontrar aqui pra ir pra aquela festa de formatura no final do ano, pra ir pra ser mais arrumada. E assim, esse vestido eu escolhi porque ele tem esse tule illusion, que tem sido muito usado. E ele pode encorajar você a usar aquele decote mais ousado. O nosso último look tem uma calça branca. E calça branca é uma peça que é particularmente muito difícil de ser usada, especialmente no biotipo brasileiro, da mulher brasileira, que tem um quadril mais largo. Mas o truque dessa produção é que a gente atraiu a atenção pra cima, com uma blusa estampada, uma blusa com estampada azul klein. E o azul klein é uma cor que tá sendo muita, muito, muito, muito vista. A lá do amarelo, a lá do laranja, a lá do pink e do verde subaralda. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas pra esse verão, que elas têm inspirado em vocês. E é isso. Pra mais dicas, se vocês quiserem acessar, tem oit.blog.br. E foi um prazer estar aqui com vocês na Miss Inquim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho